Este momento é com os fertilizantes. Se forem corretamente aplicados, podem ajudar a nutrir e muito as plantas. Choveu pouco e de maneira espaçada. Foi suficiente para recuperar as lavouras da região. Chuvas muito esparsas e poucas chuvas. E as previsões que os meteorologistas trazem é que isso vai continuar, infelizmente. Estamos na época das primeiras adubações, mas sem chuva fica difícil adubar. Mesmo assim, existem produtos que contribuem para um melhor aproveitamento nestas condições. A Adubos Real traz uma ferramenta que se chama Fertilizante Especial Real Turbo, onde ele tem a praticidade de aplicar o produto, mesmo com o clima sem chuva, com baixíssimas perdas. Cerca de 25 dias ele tolera ali no solo, dando mais segurança do que o produtor está aplicando, realmente vai ser utilizado. A Adubos Real ainda faz diversas pesquisas para melhorar seus produtos. Temos aí um total de 150 experimentos que vêm sendo cultivados ao longo dessas três safras. Isso dá garantia de chegar a um produto com a melhor performance. A Adubos Real trabalha junto com diversas empresas que vêm pesquisando melhorias para a cafeicultura. Hoje nós temos um resultado muito importante aqui, onde para a cafeicultura a adubação nitrogenada é parcelada em três aplicações. Estamos com um excelente resultado aqui, onde nós podemos usar a dose total de N parcelada em duas aplicações. E isso para o produtor é muito vantajoso. Ele vai reduzir uma entrada na área, então isso vai melhorar o custo operacional. E com a seca o bicho mineiro acaba aparecendo com mais frequência nas lavouras. É preciso tomar cuidado também com as cigarras. Por isso a aplicação de defensivos é imprescindível nesta época do ano. E como a lavoura está passando por esse processo de seca, é necessário também se preocupar com a nutrição do solo. Nós vamos estar trabalhando com o boro via solo e também trabalhamos com o real gold, que é uma matéria orgânica que a gente trabalha. E quando a gente trabalha com o real gold, o que a gente vai focar? Quando a gente fazê-lo, a gente melhora a absorção do nutriente, da adubação que foi feita. A gente melhora ao todo a boca da planta, para ela estar tendo uma resistência maior a esse déficit hídrico que a gente está passando. E com relação a foliar? Nós temos aí o Liquiplex Bonder, que é um complexado para aminoácido. E temos também o Magforce, que ele é um produto que vai voltar à planta, trazer o vigor da planta. A Adubos Real vem trabalhando com um grande leque de produtos e serviços. A Adubos Real é uma empresa que já está desde 1980 no mercado. São 40 anos de tradição e confiança. Nós temos uma ampla rede de lojas na região do sul de Minas. E uma grande quantidade de consultores de campo capacitados para entender a necessidade de cada cliente e levar as melhores soluções, as soluções mais adequadas para cada lavoura.